Tomás Tomás Na bandinha no seu Tomás O Matuta é o seu mané Quem dirige a turma Toda sem saber qual é o ré No conjunto dos certinhos O errado é o serpeneta Que ao vim para o Floreto Esqueceu a clarineta Que ao vim para o Floreto Esqueceu a clarineta Tocatucá em dó maior O seu compadre serafim Diz a turma de Tom Muga Ele envolve o seu saltim Chega no mundo Luz a buba Sabo quando não se acanha Se o bubo der um freco Coloca até lá tarde e banha Se o bubo der um freco Coloca até lá tarde e banha Agora vai Se o bubo der um freco Que ao vim para o Floreto Tocatucá em dólar